Alô, baraca! Mas ele quer ir Tô sentindo o que não é pra mim Se resolver, vou por um instante É virar comigo antes Se pra você eu sou insignificante É virar comigo antes Se resolver, vou por um instante É virar comigo antes Se pra você eu sou insignificante É virar comigo antes Não é canzinho, termina desgramada Eu tô sentindo você tão distante Se afuando, me basta sair Anania tá mais elegante Tô sentindo o que não é a morir Se resolver, vou por um instante É virar comigo antes Se pra você eu sou insignificante É virar comigo antes Se pra você eu sou insignificante É virar comigo antes Chega de sofrência, minha gente Queria oferecer pra todas as influências e blogueiras Se pra você eu sou insignificante Tá bom O que é isso? 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 Tô sentadona, sentadona, sentadona Fala que é o seu sentimento, mas quando acerta a paixão Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho Tá pegando fogo, bicho Tô desse coração gelado e que nunca se emocionou Mas toda assim ela senta, sabe, na apaixonou Pé da copinha e batido, logo eu esperei Em menos de uma semana ela se ilude com a gente Choro de vozinha, uma dançada se pede, toda mulher que ela sente Ela fica preocupada, se chama de namorada que contando com você A gente tem mais um sinto Aonde eu quico, onde eu sinto, eles me pedem casamento Coração da manhã grande, eu não tô perendo Tô sentadona, sentadona, sentadona Fala que é o seu sentimento, mas quando acerta a paixão Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai galeca, ai caralho, ai galeca Tchau, tchau, tchau O UCDs 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 Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal E eu te acordo, pego, desisto e a outra vez Você me pôde, chegou na parte principal Você me traiu, levou de fumar Você não vai achar, era pra mim Seu plano era bom, era fácil, perdão Era de tudo que você faz, mas não pegou Me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vai achar, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Era de tudo que você faz, mas não pegou É o netzinho Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal E eu te acordo, pego, desisto e a outra vez Se tem outro alguém, ela levou na minha cara Fala agora, maldita, vai! Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vai achar, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Era de tudo que você faz, mas não pegou Me traiu, me traiu, me traiu, me traiu, me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Era quase perfeito, será que tudo que você faz Você faz mal feito É o netzinho É o netzinho É o netzinho Quero saber se vocês estão preparados pra escutar essa próxima música aqui, ó É o netzinho É o netzinho Nessa casa tem O UCDs Duas pessoas encantadas Uma que não sabe de nada A outra sabe tudo Enxugando um lágrim em paz Ah, me choro na despesa No chuveiro que é No filme de romance E Sasa tá perdido Mas não, na frente de quem Traiu Quem tá bebendo Quem, 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 quem Oh meu, vou falar pro meu amor Eu tô sabendo por amor Esse amor não é o dela E se ela me escobri Eu perco a niela E se ela me escobri Eu perco a niela Oh meu, fala pro meu amor Eu tô sabendo por amor Esse amor não é o dela Eu perco a niela Se ela me ajuda, vai dar certo Olha que eu choro na despesa No chuveiro que é No filme de romance As não, na frente de quem Daí o de quem Homem, vou falar pro meu amor Eu tô sabendo por amor Esse amor não é o dela Se ela me escobri Eu perco a niela Se ela me escobri Eu perco a niela Olha que eu choro na despesa Olha que eu choro na despesa Eu tô sabendo por amor Esse amor não é o dela Se ela me escobri Eu perco a niela Se ela me escobri Eu perco a niela Você sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Você sabe quem vai dar o tempo todo morrendo perigo Posso tá te pegando fogo Eu te aborando Se ela me escobri Eu tô me voando Ô, Red Bull, simbó Viver no mundo Você sabe quem vai dar o tempo todo morrendo perigo Você tá me pegando fogo Eu te aborando Se ela me escobri Eu tô me voando 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 Você tá me preparada pra julgar, meu choro Quando eu soube aquela, eu me vou voltar Me ajuda Achei peito E daquele desejo gostoso no meu peito Você tá me preparada pra julgar, meu choro Quando eu soube aquela, eu me vou voltar Me segura na cama no meu coração Você sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Você sabe quem vai dar o tempo todo morrendo perigo Posso estar me pegando fogo e te aborando Se ela me engarar, eu vou te voar Quando eu soube o soteiro e sentimento amarrado Viver no mundo, o turista, ela, o nosso caminho passar Posso estar me pegando fogo e te aborando Se ela me engarar, eu vou fugir, minha filhosa Eu vou fugir, minha filhosa E encha seu copo aí Lembra daquela desgramada, desgramada E põe de bebê, meu filho Você tá me preparada pra julgar, meu choro Quando eu soube aquela, eu me vou voltar Me ajuda, mas tem feito E daquele trezão gostoso do meu peito Você tá me preparada pra julgar, meu choro Quando eu soube aquela, eu me vou voltar Me ajuda, mas tem feito E daquele trezão gostoso do meu peito Me segura na cama, não quero um coração De jeito Isso aqui é que você tem duas pessoas que tá amando e apaixonado Dia 16 de maio tem Natanzinho e Cururipe É esse o meu Jonas Lira Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ficou Bateu o salário da gente Do quarto, bota no teu barulho No chá, lá, 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 lá Senta, lá, 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 lá Postão de animais Salta, liga, camassar e entre paz E os CDs Bota, 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 bota Ai, 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 ai Eu gosto quando você se joga Com essa cara de marrenta Com o povo de você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o estelado e perigosa Na Gêmenê é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o estelado e perigosa Com a Gêmenê é bom demais É o Natazinho, é o Natazinho É o Natazinho Vai na piraca Vai na piraca Ó o trio ali, juvenil Vai ouvir Bateu o salário da gente Rala aqui, mulher Eu nunca mais tu ficou Marraquinha Bateu o salário da gente Baile do Ed Bebeu de novo, meu filho? Saudade da penteca Cê tá na malada Gostozinha demais O meio Saudade da tua Voz salinhada Falando e descendo Bota, 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 bota Ai, 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 ai Eu gosto quando você se renda Com essa cara de marrenta N' ouve de você paz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Noishada de perigosa Nas gêmeas não, remanda e paz Ai, 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 ai Tem sempre quando você senta Eu nãonoi chão inventoryba Spotify Noishada de barriga N' ouve de você paz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Noishada de perigosa Nas gêmeas não, remanda e paz Ai, 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 ai Quem é? É, é, é pianzinha, deve-σω A léusão, a léusão, a léusão A léusão, a léusão A léusão, a léusão A léusão, a léusão Ela é lá no minimal, porque ela vai no pau Menino, cês tem 11 anos, tamo camarote Tem nem idade, viu? Ela é lá no pau, ela é lá no pau Olha o trio, olha o trio, olha o trio Olha que a sua no minimal, ele se joga, joga, joga A sua no minimal, vai tomar só na história A sua no minimal, ela joga, joga, a sua no minimal Passou no minimal Solta o fogo aí, meninos Nadazinho, 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 nadazinho Essa daqui eu queria influenciar O UCDs A sua no minimal, ela joga, 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 joga Ai, ai, cara Ela é lá no privado, 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 foi bola, se reflete, privado, privado, privado Ai, ai, cara Sucesso dele Ela vem pôr a tua voz, da minha, fica botada Me sentando na balada, esqueci, pego, sacanagem Se a no minimal, ela joga, 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 joga Manhã, cia, mata o gordinho Rapida Ma fragaba Esse gordinho Mai mast Tanara Unidad Tata Mai machaba Am hàng Homem de Beta Grande É bola de shee rapela de minecquato de quato Crime est allow for her Rebola de shee rapela de minecquato de quato Crime estela Me anato chique Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor E eu tô sentindo em tudo que eu faço Só vejo seu ojo olhando pra mim Desse lindo escudo Saudade de você Saudade de você Saudade de você O morrer de viver Amada e remora mais pra mim Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a bala e vem mandar mais seu Arruma a bala e vem mandar mais seu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu É um bebezinho aqui é 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 todo seu Arruma a bala e vem mandar mais seu Arruma a bala e vem mandar mais seu Arruma a bala e vem mandar mais seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a bala e vem mandar mais 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 seu Começou né, começou né, era pra loquiar Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Aí, eita que começou o mutilhão das calcinhas A forma via que você me resolvia Parecia um sinal, eu disse o quê? É que ela tem umas redadas, uma rebolada Que ela é diferente Você é diferente A chuva é outro nível Leitei em outras camas Quem tá bebendo aí, só tem a voz Era pra loquiar Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Entra aí, mas eu achei gostoso Era pra te ouvir É outra É a amiga calcinha Nem com 20 minutos de show E já ganhei duas calcinhas É o Natansinho Vou chorando atchou-atchou no meu pano Tô vigorando em feio Joia baguloso, tava lando, tava lando Não dá do que? Fixando lá, riscando os gays desagreditou E o UCDs 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 E o UCDs